Um percurso de cerca de 5 quilômetros. Enquanto vamos de carro, muitas pessoas seguem a pé. Como esse trecho pertence ao Caminho da Fé, o número de peregrinos foi intenso no dia 12 de outubro. Virou tradição, no bairro rural Serra dos Lima, a procissão pela estrada de terra. A padroeira do Brasil é levada de um modo bem especial, pelo caminho rodeado de linda natureza, muitas orações e agradecimentos. E na comunidade Nossa Senhora Aparecida da Serra dos Limas, há um movimento muito grande do nosso povo, houve expressão da fé, da piedade, da sua devoção, do carinho para com Nossa Senhora Aparecida. A tradição de que a imagem vem em procissão com o carro de boi, e chegando lá no barracão da comunidade, nós fizemos a Santa Missa, solene, festiva com o nosso povo. A tradição é mantida graças à iniciativa de devotos da região do bairro rural. Este grupo participa de inúmeras romarias e não abre mão do carro de boi. Todos estão acostumados com a vida no campo, aprenderam com os antepassados, e entre as principais lições está tratar com carinho e cuidado os animais que participam desses momentos. Aí já faz muito tempo, já viu? Já faz, desde 80, né? Vem labutando, na salida. Já fomos no Parcídeo, carro de boi, duas vezes, salabuta aí, levando. Aí eu trabalho no ônibus aqui. Então, já faz o quê? Já faz uns oito anos, né? Puxa a Santa aqui. E esse carro de boi, né? Quanto é canto? Faz romaria, faz desfile, cavalgada, porque hoje, durante tudo, é cavalgada, né? Atrás do meu pai, direto. Só vivia atrás. Quanto é mantigo, é só isso, né? É carroça e carro de boi. Eu carrei desde os meus 16 anos. Ah, é um orgulho, né? A gente poder manter, né? Ainda mais com as pessoas igual a eles, que começaram bem mais antes que a gente, a gente poder manter essa tradição hoje é bom. Não pode deixar acabar, né? Eu tive a oportunidade de viajar com eles para a Parcídeo do Norte, andamos juntos. Esses quatro que estão aqui, nós estamos os quatro juntos. para juntar e fazer tudo que nós fizemos, nós estamos fazendo a soma esses dias. Vai 18 dias para nós poder organizar e chegar lá. Ah, é bom, viu? Eu fui, com a boiada que eu fui, eu fui sozinho, igual ele aqui foi com a boiada. Ele aqui foi sozinho também. Então, ser sozinho é mais difícil, porque se você encontra com o carro, você tem que encostar a guia, você tem que ajeitar o carro. Então, é mais trabalhoso. Passar dentro da cidade mesmo é mais trabalhoso. Mas é uma viagem que vale a pena você estar lá. Nós mantém, porque nós somos de família, já que vem há muitos, muitos anos. Avô, pai, filho. Então, nós vivemos com essa tradição desde 100 anos para cá, né? O que eu sei. Mas é bom demais, né? Eu me sinto muito emocionado. Sinto muito feliz na vida. O dia de Nossa Senhora Aparecida é sempre marcado por histórias emocionantes. E o bairro Serra dos Lima tem gratidão por um empresário que deixou saudades, Danilo Estivanin. Ele foi o primeiro a vir a pé da igreja no dia 12 de outubro. E lá do céu, assiste a família a manter a tradição. Com certeza, fica feliz por ver que plantou a semente da fé em cada membro. O que fez com que eu viesse, minha família, meus amigos, foi a fé do meu tio. Meu tio que começou, meu tio Danilo Estivanin, que começou essa caminhada. E ele incentivou a gente a acompanhar ele, né? Todo dia 12. E resolvemos vir, né? A nossa família. Algumas pessoas, né? Ainda está faltando algumas. E a gente agora, a gente está cumprindo a promessa dele, né? Que a gente prometeu pra ele que a gente ia continuar até onde a gente pudesse, até onde Deus permitisse, né? É maravilhoso. Nossa, é muito emocionante. A cada caminhada, é uma lembrança, é uma emoção. E só de estar aqui, né? Nesse dia 12, que é o dia da nossa mãe, né? Nossa Senhora. E é emocionante, é maravilhoso. O curioso dessa celebração é que não participam somente pessoas de Andradas. Muitos devotos vindo de outras cidades da região chegam até aqui especialmente no dia 12 de outubro. Reúnem-se fiéis de toda aquela redondeza, né? Dos bairros vizinhos ali da Serra dos Limas. Pegando, inclusive, comunidades que pertencem à cidade de Albertina, de Orofino, Jacutinga, Ibitura, enfim. E mesmo comunidades que são da paróquia de São Sebastião aqui na nossa cidade. Então, há uma concentração muito grande do nosso povo que vai louvar Nossa Senhora Aparecida e expressar todo o seu carinho e amor à Mãe de Jesus. É, virou uma tradição minha e da minha esposa quando a gente começou a pedalar. A gente gostava de sair e procurar novos lugares, né? E no dia de Nossa Senhora, como somos católicos, a gente decidiu fazer um pedal aqui pela Serra e encontramos a missa, né? E aí, já esse é o terceiro ano que a gente vem e agora a gente vem especialmente para a missa para estar aqui celebrando com eles. Ah, é uma emoção muito grande para a gente que é devoto de Nossa Senhora, que é católico, né? É uma alegria muito grande a gente estar aqui, estar participando, né? E ver as maravilhas que são feitas a cada dia. É, vai dar uns 11 quilômetros até aqui na igreja, vai subir bastante, sobe bem. Sobe uns 8 quilômetros aí, a gente vem subindo. Agora a gente acaba a missa e a gente volta para casa. Música Música Música